Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Fiaspo e sejam bem-vindos a mais um Velhos Tempos aqui no canal. E como vocês já sabem, hoje é quarta-feira e toda quarta-feira é dia desse quadro maravilhoso onde eu sempre pego um game que fez parte da minha infância e dá de vocês também. E o jogo da vez é o X-Men Mutante Apocalipse e eu escolhi ele hoje porque amanhã é o grande lançamento do filme X-Men Apocalipse que é praticamente o mesmo nome e esse jogo é perfeito pra quem tá ansioso pra assistir o filme porque ele retrata a mesma história, então vocês já sabem né? Inscrito quem é inscrito foda, deixa aquele like insano aqui no começo do vídeo e venha fazer parte do meu bando pra nossa dominação aqui no YouTube. E bora jogar esse jogo aqui que ele é muito bom. Beleza galera, vamos começar aqui então e uma coisa muito legal desse jogo é que logo de começo você tem diversos personagens pra escolher e cada personagem é uma fase diferente, então isso é muito da hora e eu não sei vocês mas eu sempre começo escolhendo o Wolverine porque ele é um dos meus personagens favoritos dentro do X-Men então bora lá, eu tenho que fazer bonito aqui porque né, senão vocês vão me xingar pra caramba mas esse jogo não é fácil não cara, esse jogo tem uma dificuldade até que alta e o mais legal também é que cada personagem tem o seu combo, tem o seu diferencial sabe? Você tem que fazer uma sequência, não é simplesmente sair batendo em todo mundo por exemplo, aqui eu posso sair deslizando, eu aperto duas vezes pra frente e ataque Y aí ele vai conseguir bater em todo mundo aqui ó, e acaba pegando em todo mundo, isso é muito bom eu tenho que tomar cuidado, cara eu tenho que tomar menos hit possível porque é muito difícil de você chegar no final da fase pra matar os chefões e conseguir derrotá-lo com facilidade, tá ligado? é muito complicado mesmo, eu acho esse jogo um pouco difícil demais, sabe? porque não tem checkpoint, as fases são pequenas só que o problema é você chegar no final vivo e conseguir passar, mano é bem complicado, ó, vamos pegar aqui ah, pera aí, não dá pra pegar aquele X ali ainda cuidado, cuidado vai, boa, tamo indo bem vai, vamos subir aqui primeiro vamos lá ah, aí ó, lembrei, boa, boa, boa vamos subir aqui aqui tem aqueles bichinhos do Mega Man que ficam te atrapalhando subindo a parede aqui tem outro, tem que tomar cuidado vai, vai, opa, cuidado, cuidado, vamos com calma galera, eu não sei vocês, mas o que eu tenho de referência, assim, sobre o Apocalipse é daquele desenho que passava na SBT, o X-Men Evolution ai, não sei se é Evolution ou Revolution, tem muito tempo que eu não assisto passava direto na SBT eu lembro também que tinha um antigo, que tinha uns crossover com o Homem-Aranha que é o X-Men clássico, que eu assisti também, mas eu tenho poucas lembranças dele, porque eu era bem mais novo só que o Homem-Aranha dessa época eu lembro muito bem porque eu gostava muito o que eu sei sobre o Apocalipse é tudo que eu vi naquele desenho que passava na SBT e, ó, chegamos no primeiro boss, tem que tomar cuidado agora pra não levar a Hit e, assim, porque meio que o desenho encerrava, né aí, cuidado opa, vamos deslizar aqui ele vai vir desse lado, boa e eu lembro que o final do desenho é depois que eles conseguem derrotar o Apocalipse, né eu achava muito maneiro esse arco do desenho e o que eu sei do Apocalipse é por causa dele e eu sei que ele é forte pra caramba e eu lembro que tinha um menino que o pessoal chegava perto e a luz acabava todo mundo ficava sem poder tanto que o Ciclope, que eu sempre esqueço o nome dele quando ele tirava o óculos ele conseguia enxergar normal esse menino era cabuloso e eu acho que eles pedem a ajuda dele pra conseguir derrotar o Apocalipse, né e a batalha é muito épica, cara o Apocalipse derrota o Magneto faz o cara virar pó é muito foda aquele desenho, cara nossa, gostava demais além do Wolverine, é aquele que teleporta, cara que eu esqueci o nome dele que ele tem um relógio pra ficar com a aparência de humano eu achava muito legal gostava ele é irmão ah, chegamos no... no Sentinela ele é irmão da... da Vampira, tá ligado? ó, cuidado aqui cuidado aí os cara compõem mim e eu morri é... que ódio, mano é muito difícil você chegar no final da fase e passar ah, mas eu não vou passar essa fase agora eu vou mostrar pra vocês outras fases e tentar passar pelo menos uma mas pelo jeito eu não vou conseguir porque eu sou um lixo eu sou muito ruim eu sei que vocês vão reclamar demais nos comentários dizendo que eu sou noob e aqui o Ciclope eu sei que ele tem um combo aqui, ó do laser dele que é muito eficiente mata os cara com um ataque só olha lá, ó e acerta vários de uma vez ah, mano cuidado aí, boa conseguimos aqui vamos lá continuidade aqui eu sei que... aí, ó vida isso é ótimo esses carinha que fica atacando granada não são nadas legais nadas nada meu português é super correto, galera vocês ficam impressionados com... nossa, o cara ainda me acertou, velho e chegamos na parte onde eu vou morrer porque eu tenho certeza disso, ó vai lá ah, mano eu sou ruim demais, velho acertamos mas levamos... levamos dano, pelo menos, né? pelo menos, não olha lá eu... eu morri ah, eu tô vendo que eu vou passar muita raiva nesse jogo ele não é muito difícil vamos então aqui com a... a Psyluck eu também não vou conseguir passar a fase dela que eu tenho certeza disso todo personagem tem uma entrada diferente, né? e a Psyluck acaba perdendo a nave dela que é a maldita nave que a gente morreu também chega um sentinela pra atrapalhar e ela também tem... quer ver, eu tenho uns poderes diferentes ela tem esse... esse gancho com o pé, né? e tem também os... os socos ah não, esse aqui é o deslize dela que é muito bom mas se eu fizer... Hadouken, quer ver, ó ela dá uns murros, ó esse murro também é muito forte e foi assim depois desse jogo que começou a ter as participações dos... dos games de luta é... X-Men vs... é... Capcom, sabe? Marvel vs Capcom foi daí que começou a surgir por causa desse jogo aqui e isso é muito legal, cara muito legal mesmo aquela fase do Wolverine eu consigo passar mas... eu vacilei demais agora aqui eu tenho que ir aonde, ó nossa, eu achei que eu ia cair, mano aí, ó mais personagens mais inimigos toma soco na cara que é assim que funciona opa Shoryuken ah, não deu pra fazer o... aí, ó soco ai, 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 ai eu vou morrer aqui, cara eu vou morrer aqui não vai ser assim, não opa Hadouken neles socão, né? é porque você tem que fazer o mesmo comando do Hadouken como é que é aqui agora? opa, foi aqui tem sangue boa naquela fase do Wolverine não tem sangue, mano você não consegue achar sangue naquela fase por isso que é muito difícil você chegar no final dela e conseguir matar o Sentinela de boa ah, agora já temos o primeiro chefão que é uns robôs aleatórios, né? temos que tomar cuidado aqui, ó esse aqui que é bom opa, boa ai, 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 ai temos que tomar cuidado boa nossa eu tava fazendo o combo caraca a gente vai morrer eu sei galera eu sei que vocês vão me chamar de noob até tremeu a tela mas, por favor tenham compreensão eu sou um lixo nesse jogo vai, vamos na besta também que eu não consigo passar eu não sei porque que eu tô jogando esse jogo mas é só porque eu tô ansioso pra ver o filme eu queria jogar um game que retratasse bem a minha ansiedade mas eu tinha que ser bom né, Fiaspa eu tinha que ser bom e nem isso eu consigo ser vai, o legal aqui do, do, da fera, né? eu chamo ela é fera eu lembro que no Homem-Aranha eles chamavam ela de besta ou de fera, né? aí ele tem também o combo dela dele, né? quer ver, ó dois pra frente e ataque, ó aí só que desce o dele não é muito bom porque ele só acerta um cara, né? ele só acerta um cara aí, boa limpamos aqui aí só mais um vamos descer aqui embaixo porque descer ali em cima é meio complicado a gente pode andar aqui no teto que da hora vai, vai, vai cuidado, cuidado, cuidado boa opa, toma esses caras são muito fortes, mano olha lá os caras tem todo mundo tem tanquinho a feira tá ai, ai, ai os caras não podem chegar perto de mim, mano fiaspo não deixa os inimigos chegarem perto aí, ó boa vai, abre, abre, abre abre, abre droga matou gogô, vai continua agora é o chefão esse chefão é muito fácil fácil não ele é extremamente difícil porque ele é muito chato, mano aí ele fica por que ele tem que tacar esses lasers, cara? ah, que saco vai, vai sobe aqui tem que tomar cuidado com isso aí, boa desceu na hora que ele cair aqui a gente dá um soco nele ai, ai, ai bolinha ele vai subir ai, caraca, mano olha a minha vida olha a dele eu não vou arriscar eu não vou arriscar não vou arriscar agora é agora não eu pisei na bomba não, eu não acredito nisso velho, a gente ia conseguir passar desse chefão e continuar ah, não ah, o que não resta agora é só o game beat mano ah, que ódio cara, que eu tenho desse jogo eu preciso pelo menos passar uma fase pra vocês pelo menos aceitarem minha dignidade de volta porque senão eu não me chamo fiaspo eu vou me chamar é, não sei como é que eu me chamo agora se eu não passar nenhuma fase eu me chamo Rosiclade Rosiclade nome de mulher faz sentido isso ah, mano o game beat é legal que ele tem esses chutes dele você também pode fazer atacar cartas pera aí que eu vou mostrar pra vocês aí, ó ataca essas cartas que não é muito bom porque dá um dano pequeno eu preciso matar esse cara das granadas porque, né ele vai ficar me acertando isso não é legal toma chute na cara eu gosto muito desse combo pera que não mata de uma vez e galera qual é o personagem que vocês mais gostam ou vocês gostariam de ser vocês quando brincavam com os amigos e tal você falava ah, eu sou tal personagem eu falava lá que eu era o cara, como é que eu eu não lembro do personagem que eu mais gostava além do Wolverine que é o ah, mano eu não lembro dele, véi não é místico é ah, cara eu não lembro o nome do cara que droga, mano eu tenho certeza que vocês vão falar aí nos comentários que vocês sempre falam quando eu esqueço o nome de algum personagem e eu odeio esquecer o nome de personagem, cara porque parece que você não sabe nada sabe é e eu não sei nada mesmo é bem isso é bem isso que as pessoas têm eu não sei jogar jogo de plataforma, cara eu não sei pular em plataforma ah eu vou passar a fase do Wolverine agora ou eu não me chamo Fiaspo podem anotar aí e por favor não me xiquem nos comentários pelo amor de Deus porque eu sei que eu sou nome eu reconheço isso e entendam que o vídeo não é pra eu ser o melhor jogador e eu vejo a galera comentando ah, Fiaspo você é muito ruim sim, cara eu não tenho vergonha de admitir se eu fosse bom eu fazia um detonado mas o vídeo é pra vocês divertirem e ver a raiva que eu tenho de não conseguir passar as coisas agora eu vou matar todo mundo, cara não quero saber, mano sobe, 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 sobe ah, mano ele acertou meu pé não era pra acertar maldito robô idiota ai, ai, ai ele me acertou de novo eu sou imbecil, né por que que eu não subo aqui e mato ele, né por que que eu não fiz isso agora eu perdi já ali metade do meu sangue agora tem o robô e eu tenho que tomar cuidado com esse robô eu tenho que atravessar ele boa, boa, boa boa, 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 boa opa olha tamo com ae, conseguimos não levamos nenhum hit nesse robô isso é ótimo não cante vitória antes da hora Fiaspo vamos descer aqui só pra pegar o item também acho que deve ser da vida, né provavelmente mas eu quero sangue, cara por que que essa fase não tem sangue não tem cápsula de sangue eu preciso passar essa fase eu preciso passar essa fase vai vamos lá desce aqui foi boa, boa consegui opa o cara não ele é esse cara é forte ai, deitou morreu ai, essa mão não dá pra fazer nada estamos chegando no sentinela, galera será que dá pra subir mais? não dá é, eu achei que ia ter sangue escondido mas não tem sentinela é agora ou nunca vai ai, 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 ai tem que derrotar os caras ai, ai, ai calma, calma, calma calma, calma ah, mano para de me acertar a sentinela opa 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 conseguimos aqui vai, tranquilo muita calma nessa hora desliza 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 tranquilo opa estamos indo bem estamos indo bem pra caramba opa deslizou estamos conseguindo fazer o combo isso é ótimo caraca, mano ele me acertou isso não é bom isso não é bom desliza aqui vai sentinela ah não não, 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 não desliza desliza ai desliza aqui para a gente conseguir chegar ai desliza também boa, 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 boa muito pouco muito pouco Conseguimos passar essa fase Eu falei que eu ia conseguir Stage clear Conseguimos completar Ai eu nem acredito nisso cara É mano não é fácil não Pega esse jogo, você que fala aí É fácil, é fácil, pega esse jogo e joga então Agora se você jogou na época lá Pegava esse jogo no alocador e jogava todo dia Aí pra você eu pago pau E tal, mas é isso pessoal Chegamos no final de mais um vídeo E hoje aprendemos que eu não sou um bom jogador Em X-Men Mutante Apocalipse Eu sou péssimo e estou super envergonhado Por ter nubado pra caramba Mas espero de coração que de alguma forma Você tenha se divertido com o vídeo com as minhas nubices E tal, tenha dado alguma risada E tudo mais, e se você gostou do vídeo Por favor deixa um like insano aqui Porque isso me incentiva a trazer mais vídeos pra vocês E eu estou ralando muito, postando muitos vídeos pra vocês Tem dia que sai vídeo na segunda, na quarta E no sábado, é muito vídeo Eu estou trabalhando pra caramba pra ver se a gente consegue chegar A um milhão de inscritos Que é o meu grande sonho, e eu conto com o apoio de vocês E se por acaso você não é inscrito no canal Clica nesse botão e inscreva-se aqui Pra você não perder os vídeos novos E como eu falei, temos vídeos sempre às quartas E aos sábados, às 19 horas da noite E de vez em quando tem alguns vídeos na segunda também Então é muito conteúdo pra vocês Não perca, beleza? Apoia aí todos os vídeos, compartilha com os amigos Manda no Facebook E também me siga nas redes sociais Pra você ficar por dentro de tudo aqui no canal, ok? Eu vou ficando por aqui Um grande abraço E deixa o like se você está ansioso pelo filme do X-Men também Fui!